Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Cláudia e moro aqui nos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Searo. E hoje nós vamos fazer um passeio diferente. Olha, gente, a primavera tá chegando, olha quanta flor nas árvores, que eram tudo peladinhas, agora estão tudo floridas. Olha que lindo aqui, ó. Hoje nós viemos conhecer uma Starbucks que tem aqui. Bom, aqui vocês sabem, né, tem uma Starbucks em cada esquina, né? Foi nessa cidade que nasceu, né, a Starbucks, né? Tanto é que tem a primeira Starbucks aqui, né, em Searo. Mas essa não é a primeira Starbucks, ela é famosa porque ela tem, eu não conheço, tá, mas ela tem assim, é como se fosse uma fábrica, sabe? Tem as torras do café, tudo aqui. Então nós vamos lá conhecer como é que é. Vou levar vocês, também não conheço. Vamos ver o que que é de legal lá. Esse barulho é da rua, viu, gente? A gente tá perto da rodovia e tá um barulho alto da rua. Eu tô com o microfone aqui e não sei como é que vai tá saindo esse som. E tô eu com o Nilton e a Tatiana. O que foi? Tati, fala um oi. Hello! Vai tomar café, Tati? Fala oi também. Ó o Nilton com a minha toquinha. É, é nóis. Cortou o cabelo, agora ele sente frio na careca. Tá muito barulho aqui. Quando chegar lá eu mostro pra vocês. Vou mostrar um pouquinho aqui desse ar. Então, essas partes assim, ó, só sempre em obra, né? Cidade grande, não é muito bonito, não. Mas, ó, tem bastante prédinhos novos aqui, ó, de moradia. E essa parte é a parte assim que tem muito restaurante, muito... Muito café. E vamos ver se vai dar pra entrar, porque a gente viu que tava cheio de gente na porta, né? Aqui assim, qualquer ponto considerado turístico é lotado, né? Natural wine. Não tem jeito. Hoje é um sábado e já são umas 11 horas da manhã, assim. Vamos ver como é que é lá. E tem muita loja também, mas as lojas aqui de roupas são muito, muito caras. É tudo umas roupas diferenciadas. Você já chegou a entrar? Ah, o que a gente viu de vitrine, né, Nelsa, Tati? Mas são, tipo, muito mais caras do que uma H&M, do que uma Urban Outfit, tem que ver. A Urban Outfit, eu não sei, mas que uma H&M, com certeza, né? Que a H&M é mais popular, né? Ah, mas às vezes ela tem o mesmo valor de uma Urban Outfit, às vezes é legal de entrar e comprar umas coisas mais diferentes, assim, de comércio pequeno, sabe, galera? Então, vamos comprar? Vamos comprar? Vamos gastar. Vamos. Por ser o dinheiro que a gente vai gastar muito. Não, não, não. Vai ser o dinheiro que eu receber do YouTube, tá bom? Ah, tá bom. Então, daqui 3 anos. Quem sabe daqui uns 10 anos a gente consiga comprar uma camiseta. Caramba, mas se eu valho, se eu valho o pãozinho. Ah, deixa eu virar. Ó, e aqui é a Starbucks, ó. Starbucks Reserve. Aí ali, ó, tem uns pãozinhos. E é essa daqui, ó. E pelo jeito, nós vamos ter que ficar na fila aqui fora, ó. Tá lotado. Então, aqui, quando a gente chega, tem que mostrar o comprovante de vacina, né? Pra poder entrar. E eu não vou poder falar, porque tem música. Eu vou só gravar. E aí, ó. 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 E aí, ó.